Quando se derramo todo mundo forte, quando se derramo todo mundo forte Salva da minha terra, deixa a gente morre, quando se derramo todo mundo forte Quando se derramo todo mundo forte, quando se derramo todo mundo forte Eu nasci como chamba, busca nada e criei Nunca mais me esclama, nunca me separei Quem não gosta de chamba, pode ver se não é Por é ruim na cabeça, pode ver se não quer Quando se derramo todo mundo forte, quando se derramo todo mundo forte Quando se derramo todo mundo forte, quando se derramo todo mundo forte Quem não gosta de chamba, pode ver se não é Por é ruim na cabeça, pode ver se não quer Como chamba, com chamba ninguém Eu nasci como chamba, busca nada e criei É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.